Hoje é vídeo de lixão e eu, Lucrez, vamos achar só coisas novas. Hoje é vídeo de lixão e a gente vai achar muitas coisas novas. Não, não, não. Eu vou achar muitas coisas novas. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Aqui, por enquanto, nada. Aqui eu achei a pepita. É, por aqui também não tem nada de interessante. Tô achando que vai ser difícil a gente achar algo legal. Calma, calma, calabresa, que agora você vai ver como que acha coisa no lixo. Ah, quero só ver. Calma, fique em paz. Fala pra ele. Qual, várias coisas que a gente achou aqui. Já achou um iPhone, já achou... iPhone? Lógico. Mano, a gente achou muitas coisas. iPad, meia, bola de futebol. Mano, não é possível que logo na minha vez eu não vou achar nada que legal. Calma, calma, mussarela. A gente vai achar. O problema é que tudo que a gente achar, a gente sorteia pros inscritos. Gostei da ideia. Vamos começar com essa caçamba aqui, Lucrez. Vamos ver se você tem sorte. Bora. Abre aí, vamos ver. Poxa, mano, não tem nada de interessante. Só um cheiro ruim, né? É porque eu acho que antes o cheiro vai tirar. Ah, não acredito, Niquinho. Por que você não me avisou? Logo dia que o Lucrezio vai vir aqui, o lixeiro tirou o lixo do seu anjo. Pô, que azar, mano. Tá, deixa eu ver. Nada, Lucrezio. Não tem absolutamente nada. Nada, mano. Calma, calma. Deixa eu ver, calma. Tem outra lixeira. Eu sei que tem, mas aqui normalmente... Já achei até jogo de Playstation. Mentira, nem esse lixo? É sério, cara. Irmão, não é possível, mano. Não, mano, não tem absolutamente nada. Fecha aí, vamos pra essa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Bom, aqui tem uma lixeira, depois a gente vai procurar que sempre tem coisas legais. Já vi que tem umas caixas aqui, Lucrezio, então fica calmo, tá bom? Fecha aqui e vamos ver. Aqui no condomínio sempre tem coisas legais. Pode abrir? Eu vou abrir no três, galera. Um, dois, três. Tá cheio aqui. Vixe, mano, a gente vai ter que procurar, hein? Opa, aqui aparentemente já tem alguma coisa legal. Mano, tá muito cheio. Tá muito cheio. Vamos ter que procurar. Ó, aqui é só coisa sequinha de reciclagem, então pode ser que ele tenha coisas aqui. Já achei muita coisa. Olha aqui, olha aqui que eu achei, mano. Ah, mentira, mano. Isso me parece ser munição daquelas armas de gel. Sério? Mano, se tem a munição, provavelmente tem a arma também. É, eu não vi na outra lixeira, será que tem nessa? É, segura aqui, Niquinho. Segura aqui, Niquinho. Abre, isso. Vamos ver, mano, vamos procurar aqui, irmão. Não, se tiver aqui eu vou te falar. Deixa eu ver. Irmão, você não tá acreditando, mano? É essa? Que? Caraca, eu falei que tinha alguma coisa legal, mano. Caraca, não é possível. Falei, mano. Será que funciona? Segura. Vamos testar, mano. Deve ter outras coisas aqui. Provavelmente sim. Tá, deixa eu ver. Tá, como que a gente usa isso? Eu acho melhor a gente deixar paradinho. Depois que a gente vê, a gente entra na internet e vê quanto que é. Normalmente faz lixo assim. Tudo que a gente achar, no final a gente totaliza qual é o valor que a gente achou. Bom, irmão, gostei. De qualquer forma, mesmo que você gostou, não esquece. Sempre a gente dá pra alguns gritos que eu acho. Relaxa. Queria ficar pra mim essa. Vamos ver. O Lucreys acabou de achar uma arminha gigantinha, Bando. Da hora. Não sei se ela funciona com pilha, mas tem até a munição. Se você sabe quanto é, já comenta aí. Vê se você acha alguma coisa, porque você tá de novo. É, e eu tô com sorte, né, mano? Achei uma parada muito louca. Deixa eu ver, procura aí. Alguma coisa da hora, de repente. Caraca, deixa eu ver isso. Caraca, mentira, mano. Deixa eu ver. É outro brinquedo? Meu Deus, espera. Eu tenho que conseguir pegar. Tá, pega aí, pega aí. Dá um jeito de pegar. Não. Não, mano. Por que alguém jogaria fora isso? Meu Deus, não dá pra acreditar, mano, que isso tá no lixo. Caraca, mano. Isso é igualzinho essa, mano. Realmente a gente tem um painel... Então essa aí eu posso ficar pra mim, né? Cara, não esqueça. A gente vai ver quanto que a gente conseguiu de achar e no final a gente sorteia pro seguidor. Eu esqueci, mano. Cara, relaxa. Bota aí mais alguma coisa aqui. Não tem absolutamente nada. Caraca. Cara, eu acho que não. Filhão, você não sabe o que eu achei, mano. Azul, né? Nada. Não tem nada. Tava te trolando, mano. Fala sério, eu não acredito nisso. Bom, então nesses dois aqui a gente conseguiu achar dois brinquedos. A gente achou uma arpinha que atira orbs e a gente achou outra Nerf. Tem que ver se a mola dela tá boa. Aparentemente tá tudo certo. Tem a lixeira maior pra gente procurar agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. Vai, Lucrez, abre aí. Isso pode abrir. Vem com calma, vem com calma. Calma, relaxa. Nossa, aqui tem muita coisa, hein? Mano, aqui é gigante. Deve ter muita coisa, né? Olha só, mano. O que vai ter, cara? Opa, hoje já vi uma bola lá atrás. Nossa, aqui é uma bola, mano. Verdade. Que da hora. Tá bom, dá uma licencinha, Niquinho. E deixa os adultos passarem, porque aqui provavelmente a gente vai achar bastante. Ah, eu acho que é só lixo isso daí, mano. É sério? Não tem nada? Não tem nada de legal. Ah, mano, não acredito. Alguma coisa tem que ter. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, o que que é isso? Isso é o que, mano? Isso é algo de cozinha, tá ligado? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Procura aí. Lilian, você não vai acreditar. Fala. Não tem nada. Por que que você faz sempre isso? Ah, eu gosto de torlar as pessoas, tá ligado? Caramba, cara. Eu não acredito. Deixa eu ver se tem, cara. Alguma coisa tem que ter aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver que não tem nada de interessante, mano. Cara, só tem aquela bola. E tá bem longe da gente. Como a gente vai fazer pra pegar ela? Deixa eu ver. Pega aqui. Tem do lado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tenta aí, vai. Tenta você. Vê se você consegue. Você vai conseguir? Não. Muito longe, mano. Cara, eu não acredito, cara. Meu Deus. Pô, a bolinha ali eu queria, hein, velho. Pô, a bolinha de futebol, mano. E agora, Lucrezio, como a gente vai fazer pra pegar essa bola? Ah, eu tive uma ideia. Vai, Nikhil, com calma. Você tá quase pegando ela. Isso, garoto. O Nikhil conseguiu chegar lá, Lucrezio. Tá de boa aí, Nikhil? Joga, 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 joga. Nossa. Não! Conseguimos! Vambora, mano. Vê se tá da hora. Se a gente encher, é capaz de ela ficar top. Pelo menos parece que ela não tá rasgada. Nikhil! Vem pra cá, mano. Relaxa, relaxa. Eu tô te ajudando agora. Pode vir, pode vir, pode vir. Isso, garoto. Isso, sai daí, sai daí. Ah, é, mulher. Eu fui molhada, meu Deus. Tem, Nikhil! Chegamos aqui. Agora vamos ver o que nós achamos. Achamos essa bola aqui. Pega aí, Lu, Baby. Achamos também uma Nerf. Como você pode ver, a gente tem um painel de Nerf. Meu Deus. E não sei onde que tá essa aqui. Normalmente, o Nikhil leva pra escola no dia de brinquedo. Mas a gente jura que não é essa aqui, né, Nikhil? E também achamos isso aqui, que é uma arma de Orbs, vai. Uma arma de Orbs e ela tira essas gelézinhas, essas Orbs que tá aqui. Agora, eu não sei basicamente quanto você acha que custa aqui. Será que uns 200 reais, Nikhil? Sei lá, eu acho que é mais caro, mano. Porque tá no hype, deve ser uns 400 reais. 400 reais? Estamos aqui na internet do Crazy, dá uma pesquisada e vê quanta que é. Uma arma de gel. Essa é uma MP5, mano. Vamos ver uma MP5. Uma arma de gel. Deixa eu ver. Shopping. Caraca. Vamos ver o igual, idêntico, irmão. Será? Pô, essa aqui parece, hein? Essa daqui é essa. 600 e 607 reais, Léo, mano. Editor, coloca aí 667. Bono! Então dá pela metade do preço, a gente achou no lixo, 300 reais. Pra minha casa, né? Ó, 300 reais vale isso aqui. Comentem se você quer muito, porque o Lucrez tá querendo levar embora. Galera, por favor, mano. Se vocês não quiserem, eu vou acabar levando pra mim. Calma, mussarela. Vai dar tudo certo. Vamos ver quanto que é isso aqui. Bom, já temos aqui 600 reais. Como a gente achou no lixo, a gente sempre faz... Já valeu muito a pena. 50% do valor, né? Se a gente for 300, então já temos aqui, ó. Essa aqui, Lucrez, vai, pesquisa aí. Uma Nerf do Fortnite. Nerf Fortnite pequena. Ela é pequena, não sei o nome dela agora. Aqui. 255 reais. Usada. Tá usada. Essa foto aqui é usada. Mano, 259. 259. Usada. A molinha dela tá funcionando normal. Mano, então, ó. 667. 600 reais. 600. Mais 200. Vai, ônibus. 800 reais, mano. Eu tô vendo. Cara, no início do vídeo, eu achei que não ia dar certo. Eu achei que a gente ia sair no prejuízo, mas no final, mano, valeu muito a pena. Comenta aí qual que você gostaria de ganhar, essa aqui de Orbis, ou essa aqui, Nerf, não precisa de pilha, essa. Agora tá faltando alguma coisa que a gente achou, né? A bola de futebol. Essa aqui é uma bola, aparentemente ela tá murcha, a gente não sabe se tá furada ou não, a gente vai encher depois pra ver. Quanto que dá uma bola de futebol aí, Lucrez? Bom, a marca dela não tem marca. Não tem marca? Vamos pegar qualquer uma que pareça com ela. A mais tradicional aí, coloca... Se você colocar azul, acho que desenrola. Bola azul. É isso aí, cara. Será que a gente acha a mesma? Se bater mil reais... Olha aqui, olha aqui. Essa daqui parece muito. Que isso, parece. 24. Essa daqui também parece muito. 30. Olha aqui, ó. Aqui, ó. É ela. Tá muito igual. Tá muito parecido, mano. Quanto? 39,99. 39, metade do preço. 20 reais aqui. 20 reazinhos. Faz as contas aí, editor. Quanto que a gente conseguiu arrecadar nesse vídeo de lixo. Já achamos muito mais no lixo. Tem que fazer um vídeo de lixo lá na sua cidade agora, né? Vambora, sei lá que lá a gente vai achar coisa legal assim também, mano. Comenta aí o que você tá achando. A gente vai lá na cidade do Crazy pra poder achar uma coisa no lixo. É isso, né? Valeu, irmão. Obrigado por participar. Não, eu que agradeço, mano. Só coisa irrada, galera. Ah, então deixa ele aí, que ele finaliza o vídeo e vambora. Galera, comenta aí se vocês gostaram desse vídeo. E não esquece, deixa o like e a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e fui.